E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patife, sejam muito bem-vindos à segunda parte da Melhor de Três com o Terror, com o Kaneda, com o Estério, com o Toshio, com o Yuri, com o Lugero e com o Drizzy e comigo é claro, né? Então vocês estão agora na segunda parte, se você não viu, ontem de noite eu postei a primeira parte e eu fiz um gol épico e o pessoal falou, viu, dessa vez eu tô sendo maluco, o pessoal falou Caralho, Patife, que gol foda! Foi muito foda mesmo, eu recomendo que você assista a primeira parte ontem, a segunda parte e a terceira parte foi a melhor partida da história, é sério, mano, foi muito boa a partida então não percam, tem que assistir as três partes pra entender como é que chegamos na terceira, né? Mas hoje vai ser um vídeo muito bom. Antes de começar o vídeo eu quero falar sobre o meu workshop, sim pra quem não sabe, vou fazer um workshop sobre crescer no YouTube e foi assustador o número de cadastros que a gente recebeu eu lancei o vídeo agora às 11 horas, eu vou deixar o link aqui na descrição pra que você possa conhecer o meu workshop também, que eu vou dar na OX, eu tô muito feliz com esse projeto e o feedback, o retorno foi extremamente positivo, tá? Então eu queria agradecer de verdade vocês pelo feedback e se você curtir, se você quiser ideia, vai lá mano, pelo número de pessoas que se cadastraram, que tiveram interesse, a gente provavelmente vai fazer mais de um então se você tiver interesse, não desanime, o link tá aí no topo da descrição do workshop entra lá, se cadastra e é só colocar o seu e-mail e seu nome e você vai começar a receber respostas temporárias não precisa ser de São Paulo, pode ser de qualquer lugar porque a gente tá vendo sim como movimentar o workshop mano, o bagulho tá pegando uma proporção absurda eu queria de verdade agradecer vocês por esse apoio e vamos que vamos, vai ser um workshop muito foda pra fazer um conteúdo muito bom pra vocês enfim, chega de enrolar, vamos pro Rocket League porque o vídeo tá muito bom tamo junto, molecada, abraço, continência agora vamos fazer continência agora? é nóis, mano, tamo junto abraço pra Chiffy, fique com o vídeo no time aí acho que ele saiu, 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 beleza quem é que vai rachar? Eu vamos lá, vamos lá, vamos lá vou do meio de campo de novo, vai cadê a bola? tá meio errado tá aqui na frente saímos melhor, saímos melhor olha o gol, olha o gol, olha o gol vai cender nossa, vai cender nossa aqui, ó e não, eu joguei pros caras tô voltando, tô voltando tô voltando com tudo também aqui vou tentar destruir o estéreo porra, eu defendi mó bonito deu merda, deu merda, time tirei boa, time eu tô andando no teto do campo, gente calma aí ai calmo, calmo, vai que é nice peraí, batice, porra desculpa, desculpa ai errei isso errei feio agora foi quase o gol não é pro outro lado essa é nossa, hein ah, se ele não pega essa, mano ah, pulei errado volta, volta, volta volta, volta é muito foda é muito difícil a física da bola é um pouco mais leve que a nossa então é muito complicado ai caralho olha o caneda olha o caneda ai, errei meia nossa senhora uuua que tirado safaré é goleiro, caralho vai, 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 que é minha essa que é minha essa que é minha faz direita não vai, vai, vai cruzamento aqui o cruzamento interceptaram ah caralho ai, bosta, ajudei os cara ai, me destruíram nossa, mano se o cara estiver indo pro contra-ataque vai no corpo do cara, velho desvira vai que é nois vai que é nois boa time boa time boa time ai, foi quase ai, oh pegou o rebote não pulei não pulei não pulei eu não acerto a bola que ódio ai, a bola tava... não, tira da gente não, 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 não não, não, não nossa, puta que pariu velho calma tio 3 minutos ainda dá pra virar a gente virou a ultima também eu ajudei o cara quanto que deu a ultima? 3x2? foi 3x2 por que voou dinheiro ali? nossa, olha isso velho é o turbo dele é o turbo dele é aquele ali quem vai? vai, vamos rasgar eu vou rasgar, hein eu e o Lugero, bora nossa bola ficou no meio preciso de turbo, preciso de turbo, preciso de turbo nossa, meu sonho acertar boa opa, opa nossa não é nem fazer um gol não vai que é nóis o máximo que ele faz é acertar a bola agora é nóis vai que é nóis vai que é nóis, meu deus do céu no meio, no meio, no meio ninguém no meio ai, cacete cheguei um pouquinho atrasado nem tem tempo que eu vi você chegando vou voltar, vou voltar só pra garantir pulei errado vai que é nóis aqui ai, filha da puta ai, eu tava indo nossa, que sorte agora vai pra ti, vai pra ti lança aqui pra ti, vitória tô livre ficou muito ruim a bola aqui ai, bosta caralho não tirei, tirei na trave vai que é nóis nossa, que jogo viu velho meu deus caralho caralho explosão me explodiram aqui gente calma ai vamos de bagagem sem machucar os amiguinhos mano tocou pra eles aqui é nóis aqui é nóis eita cruzão fodeu fodeu nada aqui é tafarel carai que isso, bagunça puta que pariu bola pra cima não me deu jogo de mulher essa porra jogo de mulher não pode parar assim é ó, bati no ar porra, gol 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 caralho meu deus ah, entregou a bola ah, velho não deu nossa, que golaço caralho mano só esperando ele ainda mandou no ângulo essa ai velho ele veio de longe, olha lá olha, direitinho olha nossa, eu dominei pra ele praticamente ah, ele mandou olha, o efeito ele bateu de 3 dedos ta ligado puta merda ah, eu vou ficar no gol agora não vou rushar não hein vou ficar atrás tá, eu vou aparecer mas não provavelmente vai ser vocês vão pegar ai ah, caralho nossa um monte de gente pulando caralho, eu passo eu passo a bola me dar um chapéuzinho toda mano nossa, eu dei quando a bola faz isso será que é minha? será que é minha? será que é minha? será que é minha? vai pro gol caralho, todo mundo me explode nessa forma uma sobra vai do giro vai, aí ó será que é minha? será que é minha? ai caralho se pegasse vai que é nossa ainda vai que ainda ta pra nós aqui ta mais pra nós que eles um minuto time vamos que ainda dá ai não boa Drizzy boa Drizzy boa Drizzy não, 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 não caralho, o Nico ta te fudindo sem dó velho tu tem até essa não mano ai não deixa, deixa deixa não, 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 não ei, passei do tempo da bola literalmente nossa senhora nossa senhora e é gol não, uuuh caraca ai eu errei na hora de arrancar velho nossa me jogaram longe só não deixa eles fazerem mais um pelo amor de Deus pra não ficar feio né nem um de um a gente fez não não, acaba logo, acaba logo não não, não, joga na cara do gol joga na cara do gol tirei já era, nois tem que ser vitória agora tem que ser vitória vai faz o gol de honra pelo menos chuta dai mesmo já era, já era, já era chuta dai beleza calma ta 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 1 a 1 vamos pra próxima a gente ganha velho